A Coreia do Sul vai realizar no dia 9 de maio as eleições presidenciais que foram antecipadas, convocadas por conta do impeachment da ex-presidente Park Jong-ye na semana passada. O Conselho de Ministros decidiu marcar para essa data, já que é o último dos dias possíveis dentro da janela de 60 dias permitida pela Constituição para a realização do pleito em caso da cassação do chefe de Estado. O presidente interino, Wang Kiyuan, anunciou que não vai concorrer às eleições. De acordo com as pesquisas, o favorito é o liberal Mundiain, que tem o apoio de 30% dos eleitores. O Tribunal Constitucional decidiu na última sexta-feira ratificar a decisão do Parlamento de destituir Park Jong-ye por sua relação com o caso da Rasputina. Por causa disso, Park perdeu sua imunidade presidencial e foi declarada como suspeita no caso pela promotoria, onde vai prestar depoimento na próxima terça-feira. A trama de corrupção da Rasputina fez com que fossem antecipadas as eleições e a primeira chefe de Estado fosse cassada desde que o país voltou ao regime democrático em 1987.